O podcast Contato Imediato é uma produção da Takebiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para redes sociais, documentários ou institucionais, chame no WhatsApp. Você vai começar esse podcast assim de uma forma silenciosa. Porque eu não tenho a menor ideia de como conversar, conversar com um cara que é um estudioso de narrativas, um cara que olha para a gente e vai varrer a alma humana, entender qual que é a linha narrativa, para onde esse cara quer conduzir essa conversa. Não, mas eu sou muito mais relaxado em conversa do que... Ótimo. Tá, então fica tranquilo. Porque me falaram o seguinte, você vai entrevistar o Ivan Mizanzuki, cara, se prepare bem, você vai usar uma pauta, faz uma pesquisa. Eu falei, eu vou perder a oportunidade de utilizar o melhor recurso que eu tenho à minha disposição, que é a minha ignorância. Exatamente. A minha curiosidade. Então, no episódio de hoje, tenho aqui a presença, para mim, pessoalmente, extremamente ilustre, de Ivan Mizanzuki. Um cara que ele... Eu não sei a quantas você é famoso, mas eu imagino que aonde você é famoso e conhecido e reconhecido, você muitas vezes é muito confundido com jornalistas. Certo? Sim, é. Você é um designer, é isso? É, eu brinco que eu virei jornalista por obrigação, né? Sim, por acidente, né? Porque eu sou, assim, formado em design, só que eu sempre fui curioso com tudo, né? E eu comecei a fazer design porque eu queria fazer histórias em quadrinhos. E gostava de desenhar, então... Daí, com um tempo, fui percebendo que, na verdade, eu gostava mais de escrever as histórias e ler e discutir. E daí fui para a área acadêmica. Só que daí na área acadêmica eu também estava meio já cheio de design, porque era uma coisa muito mercadológica e eu queria alguma coisa mais de exploração, discussão. E daí eu acabei saindo do design e fui fazer mestrado em ciências da religião, que foi uma mudança de rota ali que foi muito benéfica para mim do que eu vou fazer depois, né? Mas daí eu queria dar aula e o pessoal olhava para o meu currículo e dizia mas formado em design e mestrado em ciências da religião, o que você faz com isso? Daí eu disse, ah, não sei, vou... confusão. E daí eu fui fazer doutorado em estudos culturais com foco em história do design gráfico no Brasil, né? Aqui na UTF-PR. E daí, com isso, eu já consegui alinhar melhor o currículo e comecei a dar aula. E daí eu comecei a fazer podcast e com o podcast eu acabei achando o espaço onde eu podia contar minhas histórias, né? Ótimo, porque não é nada disso que a gente vai conversar hoje aqui. Tudo que ele falou fica para o prefácio. Sim. Seja bem-vindo ao contato imediato, Ivan. Muito obrigado, Valberto. Prazer estar aqui. Inclusive, eu era o cara que eu adorava... Eu tinha que sempre dar aula em Londrina na segunda-feira e morava em Curitiba. Então eu pegava ônibus domingo à noite e perdia a revista RPC, né? Com Casos e Causos. Então, mas eu... Daí quando o Guilherme falou assim, ó, o cara do Casos e Causos vai querer falar com você. Ele falou, ah, que legal. Gostava muito. Guilherme Loggi, do Estúdio 42, esteve com a gente aqui. Exato. Perdia muitos episódios, mas quando eu assistia, assistia com muito prazer. É um projeto muito legal. É um projeto, né? Já falei aqui em outros episódios da revista RPC. Quem lembra dos Casos e Causos? Eu tive a oportunidade, assim, maravilhosa de dirigir, escrever e produzir alguns dos episódios. entre quadros de humor e outros trabalhos por alguns anos. E foi um fomento muito legal a cultura paranaense, né? A cultura que muitas vezes não é reconhecida. E pegando um pouquinho nesse filão, nesse gancho, você vai acabar indo pra esse tipo de ramo também de contação de história. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta correta aqui. Como é que eu devo colocar... Vou colocar Ivan Zanzuki e o título, o que eu coloco embaixo? Pode colocar jornalista, eu acho que pode colocar com podcaster, o que eu achar melhor. Storyteller, cai bem ou não? Storyteller eu não gosto muito, porque assim, eu entendo que o storyteller, ele é uma coisa de inglês mesmo. Eu uso o termo storytelling, porque eu entendo que o storytelling, ele já virou um conceito que significa técnicas de se contar histórias em várias línguas. Em várias mídias, né? E é um termo universal em inglês, enfim. Enquanto que se eu fosse fazer, por exemplo, o curso de contação de histórias, isso seria muito mais confundível com... Ah, vou aprender a ler uma história pra crianças, por exemplo, né? Oficina de contação de histórias tem muito dessa característica de você ler em voz alta alguma coisa e contar uma história. Enquanto que o storytelling já é estudo das técnicas pra se contar histórias em várias mídias. Então eu, quando dou cursos de storytelling, eu entendo, ok, né? Agora se eu vou escrever a história, se eu vou contar a história, daí a gente já vira escritor, jornalista... Roteirista. Roteirista, daí acho que a gente já tem palavras melhores pra isso. Eu mesmo já busquei assim, na minha função de roteirista, falei, pô, roteirista é uma coisa tão fechada, eu acho que tem um leque, um espectro um pouco maior que isso. Daí eu coloco até como entusiasta da estrutura do storytelling audiovisual. Sim. Quase que tinha que ser no latim até pra ficar mais correto. Ou uma palavra em alemão, que daí põe uma palavra não só, daí é uma palavra só, daí fica mais legal. Fica em JPEG daí, né? Isso. Pra quem, ambientando rapidamente entre vários assuntos que eu quero conversar com você, a gente vai estar debaixo desse guarda-chuva do storytelling, tá? Mas o Ivan, ele é conhecido e reconhecido principalmente por conta do podcast raiz dele, que é o Projeto Humanos, e principalmente pela quarta temporada do Caso Evandro, que virou, inclusive, série de TV da Globoplay, né? Teve spin-off, né? A quinta temporada dos Meninos Masculados de Altamira, a sexta temporada do Caso Leandro Bosse, que se pode não gostar muitas vezes de true crime, né? De serial killers. Eu mesmo não sou muito entusiasta disso. Mas o suspense que vem por trás disso poderiam ser histórias sem a tragédia, mas com vieses de amor e romance, porque o suspense estabelecido ali é o que segura a gente. Quando você começou a fazer, lá na primeira temporada, a primeira temporada não é a do Islã, não, né? Não, é da Lili Jaffe, a sobrevivente do Holocausto. Isso, né? Aí depois tem a segunda temporada, que são as histórias espontâneas, é aquela que se fala com o teu pai, né? Não, isso daí é um piloto que eu fiz com o meu pai, né? Depois da primeira temporada tem um episódio que eu fiz com uma ex-aluna minha que teve fotos vazadas na internet. Episódio extra, assim, também. E meio solto. Daí teve a segunda temporada, que foi Coração do Mundo, que é sobre Conflicto Oriente Médio. Que é impactante. Eu acho que merecia uma audiência, assim, maior do que talvez tenha tido. Porque eu fui ouvir depois. Primeiro eu ouvi o Caso Evandro. Aí retomei do zero o Projeto Humanos e eu ouvi tudo. Ah, muito obrigado. Fico honrando. Na verdade, é eu que fico agradecido, porque realmente é um prazer, é um projeto que, assim, na minha vida, enquanto audiência, fica muito marcado de uma forma positiva com relação ao período da pandemia. Ali 2020 e 2021. Sim. A tua história, ela começa muito antes com relação à construção de podcast. Me fale um pouquinho, ou quanto você queira, sobre essa gênese de você ir para essa plataforma podcast. Antes de você dar o nome Projeto Humanos, aquele momento na tua vida, como é que você encontrou, como é que você promoveu esse espaço de se dedicar a isso? Como é que foi isso? Olha, eu tenho tendência de falar muito, então qualquer coisa me corta. Eu tenho tendência de ouvir muito, então está tudo certo aqui. Então vamos lá. Eu sempre gostei muito de música e eu gostava de... Sim, eu brinco que eu aprendi inglês para entender as letras do Pink Floyd, né? Especialmente o The Wall, assim, acho que foi um... Você está brincando. É, sim. O The Wall é o primeiro disco que eu traduzi com dicionário, assim, escrevendo a mão. Foi próximo disso, no meu caso também. Eu já fazia curso de inglês, tudo, mas assim, foi uma... Quando eu conheci o The Wall, foi tipo, ah, que bom que eu estou aprendendo inglês para poder entender isso bem. E daí virei um grande fã do Roger Waters, né? Eu sou fanzaço do cara e com essa ideia de tipo, caramba, dá para contar histórias através de música, né? Então, isso me impactou muito. E daí, quando eu fiz 18 anos, eu pedi para o meu pai uma guitarra, porque eu já queria também aprender a tocar algum instrumento musical, tudo, e daí ele me deu uma guitarra, comecei a brincar. Eu nasci em 83, então a gente está falando ali dos anos 2001, 2002, né? Era tudo CD e eu tinha muita... O meu pai gostava muito de música sempre, então a gente tinha muito aparelho de som em casa. Então eu já aprendi a fazer gravação de fita cassete, gravar de fita para fita, então eu já gostava de fazer edições analógicas, assim mesmo. Então, uma coisa que eu sinto muito a falta, inclusive, é o som de coisas mecânicas, né? Que hoje em dia é tudo apertar na tecla, apertar na tela, né? E para mim é um prazer sempre dar aquele... Que eu ouvi o mecanismo da fita, aquele somzinho eu acho uma delícia, assim. Isso é a única parte boa, todo o resto, a manutenção é horrorosa, embolora, então é tudo complicado, né? É como o cinema, ter aquele... É isso, isso. Não existe mais aquele som de projetora. Mas assim, essa sensação... Então eu gostava, por exemplo, de fazer já experimentações de... Vou tocar uma música aqui nessa fita, só a guitarra, e daí vou gravar uma segunda fita em que vai sair num canal, vai sair o áudio da guitarra que eu estava aí, outra eu vou cantar em cima para ver. Então eu já fazia isso com fita analógica mesmo, assim, com o equipamento que eu tinha em casa, por sorte, meu pai tinha, porque eram aparelhos caros, né? E meu pai gostava disso, então foi ótimo, pude aproveitar. Daí, passa um tempo, já começa a entrar softwares de edição de áudio, tudo, já vem um microfoninho mais ou menos ok, assim, para gravar no computador e eu poder editar. Então eu brinquei muito, assim, com o Cakewalk, Nuendo, Fruit Loops, as coisas que tinha na época. Tinha banda, então eu gravava as demos em casa e tal. E daí, ok, passou, comecei a me dedicar aos estudos na faculdade, mestrado, aí a banda foi ficando de lado e eu comecei a desenvolver uma vontade muito grande de começar a escrever histórias, então eu fiz oficinas de literatura pela Fundação Cultural aqui de Curitiba, principalmente, ali em 2008, 2009, fiz muitas oficinas e uma que mais me marcou foi a do Paulo Sandrini, que é um escritor maravilhoso, nascido em São Paulo, mas estava vivendo em Curitiba o tempo inteiro, eu já vou chamar ele de curitibano para o desespero dele. E daí, a gente começa, eu começo a escrever, escrevo alguns contos, eu tinha esse negócio do áudio, da música e do contar histórias, escrever, e estudar e vontade de dar aula, começo a dar aula em 2008, 2009, isso na faculdade, isso no interior, daí em 2011 venho para Curitiba de fato, começo o doutorado, estou escrevendo, estou dando aula e daí digo, pô, quero fazer mais alguma coisa que envolva tudo isso, daí eu conheço o podcast. Era solteiro ainda? Não, já tinha namorada, com quem eu estou casado hoje, com a Anne. e então estamos aí juntos 16 anos? Eu vou mudar, vou colocar ali, Ivan Mizanzuki, caçador de encrencas. Não, mas o que mudou na época, que é muito importante, é eu não tinha filho, eu tenho filho de 3 anos hoje, então, daí muda muita coisa com o filho. Mas ali, quando eu estava fazendo doutorado, estava dando aula, fazendo as oficinas de literatura, e daí eu decido, ah, vou fazer um podcast com meus amigos, um podcast de design, que é o que a gente era, então, vamos começar a discutir design com filosofia, que era uma coisa que a gente gostava de fazer, ninguém entendia direito, mas a gente gostava. Mas era podcast, podcast mesmo, já pensando em plataformas de podcast. Sim, porque podcast no Brasil começa em 2005, então, você tem uma primeira geração de podcasters, que quem está vivo até hoje, assim, nessa galera, é o Jovem Nerd, Rapadura Cast, deve ter mais, ah, e melhores do mundo, então, uma galera mais de cultura pop, teve uma segunda geração de podcasters que veio lá para 2008, mais ou menos, que já eram ouvintes desse pessoal da primeira leva, mas a gente está falando de uma comunidade muito pequena nesse período. Mas você era ouvinte dessa turma? Eu era ouvinte, isso, comecei a ouvir podcast em 2008, e daí achei legal, porque era uma coisa que, olha só, eles estão discutindo coisas bacanas, via áudio, gravando pela internet, então, chega 2011, eu já me considero uma terceira geração de podcasters no Brasil, quando eu começo a fazer o meu podcast, que vira o Anticast, que era um podcast de design, mas que depois, com o tempo, foi virando um podcast de política, porque ninguém falava de política em podcast, a gente precisava construir esse espaço, a gente sentia necessidade disso, especialmente depois de junho de 2013. então, daí a partir ali de 2014, 2015, a gente virou um podcast de política total, só que eu já estava cansado de fazer, era um programa semanal, e eu conversava com meus amigos pelo Skype, gravava e publicava, era assim, então era um programa rápido de produzir, só que eu já estava querendo fazer alguma coisa que estava num modelo americano, que eram os podcasts que eu ouvia lá, This American Life, Radio Lab, são os que eu mais cito, assim, mas em específico, em 2014, teve um podcast que mudou todo o cenário, que foi o Serial, que foi de um... A Sarah Koenig, jornalista do This American Life, começa a estudar uma história, investigar uma história criminal, e ela fica fascinada com aquela história, e diz assim, isso aqui não é um episódio só do This American Life, isso aqui precisa ser uma série própria, por isso, Serial, não tem nada a ver com serial killer, porque é uma história seriada, e daí eu ouvi, eu fiquei fascinado, disse, caramba, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa parecida, porque eu sei escrever, eu gosto de histórias, já tinha publicado um livro de ficção, mas que não vendeu muito, assim, e era uma coisa que, tipo, se eu vendi 500 cópias, foi muito, e o meu podcast, naquela época, o Anticast, já tinha, sei lá, 10 mil downloads por semana, eu pensava, pô, se eu quero atingir o público, o podcast é muito mais efetivo, mas eu também quero contar histórias, então eu vou tentar juntar o podcast com contação de histórias, com storytelling, né, e daí eu, vem a primeira temporada do Projeto Humanos em 2015, né, que se chama Projeto Humanos, porque ele era um projeto, mas só Humanos, só que daí o domínio humanos.com.br custava, sei lá, 30 mil dólares, eu não tinha, não tinha como fazer isso, então daí eu, virou o Projeto Humanos e fez sucesso, as pessoas gostaram, era um modelo de podcast que, pra ser justo, acho que já tinha um outro que era o, não vou lembrar agora, tá, mas é um podcast do, se não me engano, o podcast era o Christian Gunter, que é da primeira geração de podcaster ainda, lá de 2005, e ele já fazia um podcast em formato narrativo, só que ele tinha uma questão, ele era muito o cara que dizia, vou contar a história de Leonardo da Vinci, daí ele lia toda a história, ele fazia um texto, ele lia essa história, colocava um monte de efeitos sonoros, era uma boa produção. Um audiobook. É, só que era um texto dele lido, né, com uma grande produção sonora, que era uma coisa muito rebuscada pra época, não tinha esse negócio de entrevista aqui, corta aqui, vai montando uma narrativa, tipo um formato documental que era o que eu queria fazer. Então, daí eu faço a primeira temporada, que é a Filhas da Guerra, a história da Lily Javes, sobrevivente do Holocausto, tem uma certa repercussão, assim, as pessoas ficam, opa, isso aqui é meio diferente do que está sendo feito, e eu lembro da sensação de ouvir o serial dos Estados Unidos, ver que isso aqui está mudando o jogo do podcast nos Estados Unidos, e eu acho que eu consigo fazer, e eu quero fazer antes que qualquer pessoa faça, né, eu quero ser o primeiro. Você teve essa sacada? Eu tive, eu tive assim, eu acho que eu consigo fazer isso, porque eu entendo de produção sonora, eu entendo de podcast, eu entendo de narrativa, eu acho que eu consigo fazer isso aqui da melhor maneira possível. Em que momento você percebeu que, opa, funcionou? Acho que logo quando eu lancei o teaser, assim, não, eu fiz o piloto, que foi a história com o meu pai, né, que foi a história da briga do meu pai, que é um episódiozinho de 15 minutos, assim, que era basicamente estudando, porque quando você vai fazer narrativa em áudio, você tem que pegar alguns ganchos diferentes, né, então o tempo tem que ser diferente, tem um conceito que a gente usa de células de ação, que a célula de ação tem que ter mais ou menos um minuto, dois minutos no máximo, então uma célula de ação, ela, é, algo acontece, daí você desenvolve o acontecimento, daí você encerra o acontecimento, e daí você cria uma nova ação, né, e isso tem que estar meio que andando, que a história tem que estar andando o tempo inteiro. Em algum momento você cria um respiro de reflexão, então, sei lá, quatro células de ação, uma reflexão, quatro células de ação, uma reflexão, tinha que fazer, mais ou menos isso, terminar com uma grande reflexão que meio que diz sobre o que é esse episódio, então tinha essa lógica ali que, então o episódio ali que eu faço com meu pai é um piloto para testar isso. Tá, deixa eu fazer um parêntese, uma nota de rodapé. Aham. Você já sabia dessas técnicas? Você foi atrás? Foi atrás. Ou você desenvolveu? Não, eu aprendi elas, primeiro assim, tinha todo o meu repertório de técnicas narrativas da literatura. Certo. Então assim, eu sou um cara que eu amo certos escritores como Dalton Trevisan, falando aqui de Curitiba, pela sua condição sintética e construção de imagens, que é o negócio do Dalton que você lê uma frase, tipo, isso aqui é Dalton. Valência Xavier, eu acho que é mais inspiração do que o próprio Dalton para mim, justamente por essa questão da mistura das mídias. Então, O Mês da Gripe para mim é um livro fascinante. Eu devorei O Mês da Gripe e reli ele umas dez vezes para entender tudo que ele estava... Puta, olha que legal que ele está fazendo com a tipografia. Então daí vai misturando tudo. Só que na literatura você tem certos... Vou chamar de regras, mas não são regras. Convenções, vamos dizer assim, que no áudio não funcionam. tá? Então, por exemplo, no áudio, especialmente se você está fazendo alguma coisa documental, é muito importante que você consiga guiar o seu ouvinte a entender o que está acontecendo numa história que é muito complexa. Então, na literatura, você quer geralmente um texto limpo que vai correndo e que ele não fica se retomando e as pessoas têm que ter a sacada de voltar a página e tal. Podcast complexo, eu não posso fazer assim. Eu tenho que... Eu estou... O caso Evandro, acho que é o grande exemplo disso. Eu tenho 300 personagens, eu preciso estar relembrando as pessoas quem é aquela pessoa, senão ela vai esquecer. Então, eu preciso lembrar, esse aqui é o fulano que fez... E daí você tem que usar meio que atalhos para tentar lembrar. Então, você começa a falar, é o pai do fulano. Então, você cita o nome dele, pai do fulano, e ele vira o pai do fulano até o fim da narrativa e as pessoas conseguem criar... Ou consulta enciclopédia. É, eu consulto enciclopédia, eu faço isso direto para... Daí vem a minha questão de professor, né? Assim, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando por mais complexo que seja. Então, tinha muito esse... Esse meu cuidado de fazer a história funcionar num núcleo pequeno. Então, você veja, eu começo com o piloto com o meu pai, daí depois vai para... No piloto, você aplica isso... Essas técnicas. E vê que funciona. Vê que funciona. Tem um curso que eu tenho que dizer daí que foi muito importante para mim, que foi do... De um cara chamado Alex Bloomberg. O Alex Bloomberg era um cara que trabalhava na NPR, na National Public Radio nos Estados Unidos e produzia programas como o This American Life, que eu citei antes. Outros como o Planet Money. O Planet Money era uma coisa interessante deles que era uma iniciativa de tentar discutir economia contemporânea a partir de histórias. Então, em vez de falar a inflação subiu, eles têm uma técnica que é maravilhosa que é achar o personagem ideal. Então, como é que eu explico o... Vamos criar aqui a crise... Vamos fazer um exemplo aqui nosso. Planet Money é mais antigo do que isso, mas vamos lá. Covid, a pandemia, a gente quer falar sobre como isso afetou, sei lá, profissionais do sexo. Então, vamos... Qual seria a nossa personagem ideal? Uma mulher jovem ou mais velha porque deve ter uma experiência? Então, já vamos pensar assim. Então, ela lembra que queriam estar nesse mundo de acompanhantes antes... Cria um protagonista. Você cria vários critérios e daí você tenta achar a pessoa que se encaixa no máximo desses critérios. Porque daí essa pessoa você consegue pensar nas possibilidades narrativas dela. Isso é uma das técnicas. Certo. Às vezes, a pessoa cai na sua frente e você tem uma história incrível para falar. Mas como a pauta deles era mais jornalística, do tipo, está acontecendo isso e eu preciso explicar. Então, está acontecendo um aumento no preço do azeite. Então, eu vou contar a história de um cara que cria azeitonas no interior do não sei o quê e eu contar a história desse cara do que aconteceu com ele na semana passada vai explicar toda a crise que está acontecendo que leva ao aumento do azeite. Então, era sempre explicar o particular, explicar o universal a partir do particular. O tal do macro e o micro. Isso. Ele não é um par prototo que vai contar o todo ali. Mas ele vai jogar luzes... Dessa história pequenininha eu vou entender algo muito maior. E as circunstâncias, as exceções ao redor dele vão explicar o cenário todo. Isso. O This American Life tinha essa pegada, o Planet Money tinha essa pegada numa área mais da economia. O Radio Lab tinha muito essa pegada. Também tem. Todos os programas existem até hoje. O Radio Lab tem, mas da ciência. Então, o This American Life para falar da guerra do Iraque, por exemplo, eles falavam assim de... Estavam acompanhando fuzileiros navais num porta-aviões por algumas semanas e contando a história daquelas pessoas e quem elas eram. Então, é um olhar de dentro. Não é só notícia fria, crua. Então, eu sempre achava muito interessante isso. O Alex Bloomberg foi esse cara que trabalhou por muito tempo na NPR fazendo essas coisas. Em 2014, por causa do Serial, do sucesso do Serial, ele disse esse mercado vai mudar. Então, eu vou criar uma startup de podcasts e eu vou ver o que vai dar dela. e nessa transição dele montar essa startup que se chamou Gimlet Media, o nome da empresa que ele criou em 2015, 2014, 2015, ele também deu um curso que acabou sendo vendido online e esse curso chama-se Power Podcast with Storytelling. Então, deixe seu podcast melhor através do storytelling. E está no site Creative Labs. Eu paguei na época, em 2014, eu paguei 100 dólares. Hoje, eu acho que ele deve estar uns 25 dólares. Ele está bem mais barato, mas por causa do dólar. O dólar também ficou muito mais caro, enfim. Então, vai pagar a mesma coisa que eu paguei na época. E esse curso foi muito legal porque é um curso que ele dá em dois dias, não tem legenda nem nada. Por sorte, eu aprendi inglês por causa do Pink Floyd, então... E do senhor Fiske também, fazendo a propaganda aqui de graça já. Mas ele... Eu fiz aquele... Fiz o curso dele e daí foi legal porque daí eu consegui entender, ok, está aqui um cara com muita experiência no podcast explicando como é que eu uso esses conceitos narrativos que eu já conheço, uma base, como é que eu utilizo eles num áudio. Então, ele que vai trazer as questões de células de ação, como é que você entra com a reflexão, o que tem que estar acontecendo no teu texto, como é que você tem que narrar ele, os respiros são importantes. Então, geralmente, em entrevista, a gente corta respiro, pausa, ele diz assim, não, que é importante porque o respiro da pessoa é a tua resposta, muitas vezes, né? Então, ela ficar em silêncio quando você faz uma pergunta, isso faz parte da situação que está sendo montada, né? O silêncio diz muita coisa. Então, aprender a trabalhar com silêncio numa mídia completamente só de áudio, isso foi muito legal pra mim, né? Então, e eu aprendi a construir muita tensão e emoção graças a esses caras todos. Então, foi uma confluência de coisas que me levou a chegar a fazer o Projeto Humanos e hoje, né? E logo daquele cara, eu disse assim, putz, teve uma, o serial que fez sucesso era um caso criminal, né? Se eu for fazer um caso criminal, qual seria? E daí, eu poderia pegar um caso famoso, sei lá, maníaco do parque, alguma coisa assim, mas nem fazia sentido pra mim porque tinha, sabe? Eu sou do Paraná, eu nasci em Recife, na verdade, mas com seis meses vim pra cá, a família toda daqui, então, eu me vejo como um curitibano que ama e odeia essa cidade com todas as minhas forças. Tanto quanto qualquer um que nasce aqui como eu. Então, tem que ser rabugento e odiar a cidade na mesma intensidade que a ama. Então, eu, puxa, que história que eu posso contar que seja da minha realidade? Daí, meio que o caso Evandro, que a gente chamava de Bruxa de Guaratuba, foi uma escolha óbvia. Ainda se fala. É. Ainda se fala. Quem não conhece o caso Evandro, eu já testei isso há pouco tempo. Sabe o caso Evandro? O caso Evandro, quando comentei com alguém, eu queria testar, assim, pra alguém. Conhece o Evandro? Não. O caso Evandro? Não. Sabe as Bruxa de Guaratuba? Ah, sim. Sim. Esse legado, ele é muito forte. É muito forte, sim. Mas eu fiquei muito engraçado falar disso, desse legado, né? Porque esses dias eu tava num sarau com o Cristóvão Teza. Ele tava lá. E eu sou fã do Teza, muitos anos, né? Inclusive, quando eu era um jovem escritor, eu peguei um autógrafo dele, tudo assim, né? Ele tinha acabado de lançar o... Tô com o filho... O livro mais famoso dele. Tô com o filho mais velho, no nome que é a música do Teatro Mágico, mas não é. Enfim, já vem o nome certinho. Enfim, tem autografado. Lá em casa, tudo. Então, daí, eu sou muito fã do Teza. E daí, encontrei o Teza em sarau, daí ele falou, você é o Ivandro Casivandro? Eu falei, Teza, eu sou seu fã. E daí ele falou, você sabe que o teu trabalho... Ele agradeceu muito, poxa, obrigado pelo seu trabalho, foi incrível, e graças ao seu trabalho, eu fiz uma correção. Filho Eterno. Filho Eterno. Eu fiz uma correção no Filho Eterno, porque lá eu falava as bruxas de Guaratuba e eu mudei para o Casivandro, na nova edição, justamente para tirar esse estigma. Eu falei, caramba, eu influenciei o Teza. Cara, isso é maravilhoso, né? Sim. A gente se sente pertencente a um mundo em movimento, né? Sim. É uma história, você... você viaja para o passado, né? É uma máquina do tempo isso, né? Você... Não é só revisitar, não é... É diferente de você fazer um documentário. Vou contar como é que foi a conquista do Tri na Copa de 70. Você vai fazer um relatório... Não, um podcast desse investigativo, você vai modificar a história. É. É impressionante. Eu acho que esse é um alcance que eu não sei se já foi pensado por você quando você se prontificou. Não. Imagino que de jeito nenhum. Não, assim... A tua ideia, o que era? Era relatar? Era relatar o que tinha acontecido. É óbvio que todo jornalista... Daí aqui eu já me coloco como jornalista que, de novo, virei, né? Acabei virando, porque os jornalistas me acolheram muito. Os jornalistas foram os primeiros que falaram assim, pô, vim dar uma palestra aqui, sabe? Então... Eu não sou jornalista, tá? Sim. Eu sou publicitário de formação, tenho especialização em cinema. Sinto muito. Mas por eu estar aqui, à frente, outro dia eles me chamaram de jornalista. Ah, é? Assim. Então, essa água começou a subir pra esse lado, entendeu? E o sinto muito é porque eu sempre brinco com quem fala assim, eu sou publicitário, eu digo, sinto muito. Isso. É que eu sou designer. Eu senti mais, então tudo bem. Então é uma piada interna do pessoal da comunicação, né? Mas os jornalistas sempre foram os primeiros assim que falaram, pô, que bacana, seu trabalho, vem aqui dar uma palestra pros alunos, sabe? Então eu lembro quando eu fui dar uma palestra pro Cidadão, lá no Focas, na Semana dos Focas. Então, com os designers eu nunca tive muito esse negócio. Com o pessoal da história, então nem se fala, o historiador era o primeiro a dizer, o Ivan não é historiador, o Ivan... Então, jornalistas me abraçaram muito e eu fiquei muito agradecido por eles. e assim, agora, falando nesse sentido, todo jornalista quando pega uma história desse tipo, sonha em modificar, em esclarecer e tal, né? Eu não tinha essa pretensão, mas tinha o desejo, óbvio, né? Você tá com uma história cheia de mistérios na sua frente, você quer esclarecê-los o melhor possível. Então, quando eu comecei a investigar o caso Evandro, o meu objetivo inicial era eu quero contar a história do que aconteceu. Só que ele tem uma questão de documentário que é bem diferente no podcast, tá? E que acabou virando meio que uma marca minha, mas ao mesmo tempo também é uma coisa que eu reforço muito pros meus alunos, tá? Que hoje eu dou aula de documentário na FAAP em São Paulo e... A gente vai falar disso no nosso terceiro ato. Tá, sem problema. Porque, assim, com todo esse conhecimento e por você ter essa... Esse sangue de professor correndo em você e você tem essa coisa que eu me identifico bastante que é compartilhar o que se aprende, né? Sim. Você também contribui em ensinar, né? Sim. Você tem cursos, né? A gente vai falar disso. Sim, sim, sim. Inclusive, quando a gente chegar nisso a gente vai falar assim como é que um aluno tem que se portar e entender pra aproveitar isso. Claro. Mas, voltando ali... Sim. Então, uma marca que eu gosto de colocar nas minhas histórias isso é por conta do meu cacoete com podcast. O podcast, como você não tem recurso visual, a gente precisa ter um gancho que puxa o ouvinte a se conectar. No visual é legal porque você vê a pessoa, né? Você vê o cenário. Então, tem toda a questão da composição da cinematografia, da fotografia, enfim. Que é muito importante pra montagem da peça e pra ter aquela experiência que vai. Então, você consegue fazer um documentário sem narrador, por exemplo. Inclusive, tem aquela discussão de que o narrador é quase que um recurso batido, né? É coisa de preguiçoso. Eu tenho minhas discordâncias disso, mas eu entendo. Eu acho legal o desafio de conte uma história sem narrador. Eu acho legal isso, né? No audiovisual em específico. No podcast, eu preciso ter essa âncora que o ouvinte cai a todo momento. Então, precisa ser eu que estou conduzindo a história. Então, eu falo em primeira pessoa, eu sou o narrador, eu exponho as minhas opiniões, eu exponho o meu desejo. Então, eu acabo virando um detetive da história e você, ouvinte, está me acompanhando. Então, isso é pensado. Isso é pensado. eu abrir meu coração em vários momentos, eu ler o documento até o momento que eu digo assim, isso que está no documento, agora eu vou falar o que eu acho. E você, ouvinte, fique à vontade para tirar a sua opinião. Então, esse tipo de interferência não é bem vista em jornalismo tradicional. É nesse momento que eu me afasto e acabo virando quase um jornalista autoral ou alguma coisa assim. Nem em documentário aparece muito isso, porque em documentário você não vê o diretor falando um negócio desse. você, com raras exceções, mas você tem geralmente os personagens e os personagens entram em conflito entre si e você deixa eles falando. E eu acabo sendo essa voz narrativa que costura todo mundo. Eu até, ouvindo, quando fui ouvir a primeira vez e vendo a tua participação dentro do podcast, exatamente nesse, com um guia. Sim. E a narrativa lá é sua, você opta, você constrói, você edita. Vou contar isso ou não vou contar aquilo. me lembrou imediatamente o Eduardo Coutinho, que se coloca presente nos documentários, para deixar claro para quem está assistindo que tem um diretor. Que é um grande documentarista, provavelmente o maior do Brasil, só que ele é sempre visto como um cara meio alternativão também. É documentarista super conhecido no meio do cinema, porque se você perguntar para, sei lá, a pessoa na rua qual que é o último documentário que você viu, vai se dar algum do Netflix, que já tem uma cara um pouco mais Hollywood e tal. Então, eu acho que, se a gente pensar em documentários grandes que seguem um pouco disso, eu gosto muito da Petra Costa, Democracia em Vertigem, que daí, você foi lançamento mundial, puta produção, e como ela se coloca na história. então ela conduz, está falando de uma coisa grande, mas ela está falando do pequeno. Então, essa mudança de começo do pequeno e vou para o grande e vou fazendo esse movimento o tempo inteiro, eu acho que isso é muito forte. Então, eu utilizo muito. Então, eu sempre falo para o pessoal, olha, você estava falando lá de, vou contar a história do tri, campeonato do Mundial do Brasil em 70. Eu já estaria mais interessado em contar a história do roupeiro que trabalhava lá. Você sabe o que eu falei do tri? Você já viu os filmes oficiais da Copa? Não. Assim, vi, né? Sim. Especialmente o filme oficial da Copa, da FIFA, do tri. É a história de um menino que sai do interior do México porque ele tem o sonho de ver a final da Copa do Mundo do México. E você vai vendo os jogos, vai vendo que o menino vai pegando carona. Então, tem uma narrativa ficcional, né? que é exatamente isso. Sim. Mas é ficcional. O menino, ele não... É ficcional. O menino, eu não sei aí o quanto o docudrama ali se estabelece, né? Mas é lógico, ele está preparado para, né? Há uma construção narrativa pensada sobre isso, né? Sim. Eu não sei o quanto o menino era aquele menino que morava naquela cidade. É, eu diria assim, hoje, se alguém chegasse assim, se algum aluno chegasse pra mim, ah, professor, eu quero contar a história do tri do Brasil e vou usar arquivos de internet, eu já diria assim, cara, pensa pequeno, ao mais do tempo pensa grande. Então, tem alguém na tua família que assistiu os jogos? Né? Daí, ah, acho que o meu avô, sei lá, tô imaginando, né? Meu avô, tá? Então, quantos anos tem o teu avô? Quantos anos o teu avô tinha na época? Ele tinha 10 anos, 12 anos. Então, pede pra ele te contar como é que era assistir os jogos e conta a história dele. a partir das memórias dele tenta construir a história da Copa, tá? Porque daí é uma história linda, sabe? Porque daí, daí eu vejo um coração batendo ali dentro. Eu, atualmente, eu tô cada vez mais ligado em, quero ouvir histórias de personagens ligadas aos eventos. Eu não tô tão interessado nos eventos em si. Porque daí, se eu conto a história, acho que a primeira temporada do Projeto Humanos leva muito isso, né? Eu conto a história da Lily Jaff, uma sobrevivente e Auschwitz. eu caio dentro da história daquela família. Se eu fosse contar a história de uma sobrevivente do lado dela que passou aqueles anos horríveis naquele galpão com ela, presa em Auschwitz, seria uma outra história. Mas aquela história daquela família tem isso, tem esses elementos. Então, mas a partir dela eu entendo um pouquinho do que foi o Holocausto a partir de uma perspectiva única. E assim, vou pra segunda temporada, pra terceira, e no quarto, e na quarta temporada que é do caso Evandro, eu precisei me incorporar ali, né? Acho que ali é o momento que eu mais me insiro, mesmo que também fico afastado porque eu quero focar nos fatos, né? Vamos falar do caso Evandro aqui. Vamos abrir esse segundo alto falando desse grande projeto. Se você tivesse partido dessa premissa, vou começar contando a história aqui de um amigo meu, ele é muito, eu conheço ele há muito tempo e a partir da premissa dele eu vou começar a construir essa história. O nome dele é Diógenes Mouscaitano. Você não teria aquele podcast ou em algum momento você ia falar preciso fazer, romper aqui porque tem alguma outra coisa maior. esse envolvimento, né? Que inclusive eu já ouvi, eu li, eu vi alguns comentários maldosos com relação a tua proximidade pós com a Zabage, né? Parece assim que as pessoas acusam de contaminação com... É passível, tudo é passível disso, né? Sim, claro. Mas como é que é esse teu exercício? Como é que você se preserva? Por exemplo, aquelas fitas, a fita do... famosa do episódio 25 que vai deflagrar e constatar e isso está sendo reparado ainda, né? Institucionalmente com relação aos... à tortura, né? Sim. Que sofreram ali os acusados. As torturas, né? Você tem isso de uma forma maravilhosamente bem sobre sigilo e sobre cuidado, sobre cautela das tuas fontes por todos os motivos plausíveis. Mas você e algumas outras pessoas, não sei se sabe quantas, tem, sabem da origem e do caminho disso, né? Quer dizer, são momentos que você sabe que se chegasse esse tipo de informação, você estaria preservado para... vou segurar essa fonte, mas não vou... Não vou dar o nome do santo, mas vou contar qual foi o pecado que o santo cometeu. Sim, sim. Esses cuidados, você previa isso anteriormente ou não? Ah... Isso quando você vai construir uma narrativa, você... Opa, isso aqui não. Vou fazer um... Vou inventar que faz um podcast de descovador. De repente chega uma imagem real. O que estou fazendo, inclusive, agora? Estou fazendo Operação Prato agora. Operação Prato. Eu ia te sugerir tanto Varginha. Varginha, quem sabe um dia, mas no momento o Operação Prato eu acho mais interessante. Bom, vamos lá. É... Uma coisa que... A gente já falou várias vezes que eu não sou formado em jornalismo, eu nunca fiz uma aula em jornalismo, mas eu tenho uma coisa que chamou muita atenção de muitos jornalistas, que é o meu método de investigação. Da onde que vem o meu método de investigação? Eu fiz mestrado e doutorado. Então, eu nunca esqueço acho que é da primeira bronca que o meu orientador de mestrado me deu em uma das primeiras entregas que eu fiz para ele de texto, que ele pegou uma frase em mim assim no meu texto e disse assim, mas de onde você está tirando isso? Eu falei, ah, isso aí é óbvio, isso aí é conhecimento dele. Ele falou assim, mas Ivan, isso aqui é um trabalho acadêmico, você não pode simplesmente falar as coisas. Tudo que você falar tem que estar fundamentado em fontes. Então, para você fazer qualquer afirmação, você tem que estar amparado numa bibliografia extensa em que você vai ter que fazer inclusive apresentação, discussão e crítica. Mesmo que aquilo seja verdade. Mesmo que aquilo seja verdade, mas você tem que dizer de onde que está partindo. Sim, tudo bem, o sol nasce todo dia, todo mundo vê, ok, isso aí você não precisa discutir. Agora, se você vai me falar que o sol tem tantos quilômetros de comprimento ou que a luz viaja tanto, daí você vai ter que me dar uma fonte, porque não é um conhecimento comum. Entende? Isso falando de dados naturais. Se eu for falar ainda assim, que o sol faz bem para a saúde, tomar o sol, daí eu preciso de fonte mesmo, porque não pode ser simplesmente uma coisa que eu ouvi por aí. Então, quando eu comecei a ser esse cara mais rígido por conta da minha formação acadêmica, eu levei isso para os meus outros projetos. Então, mesmo no Anticast, que era um podcast de discussão política, eu sempre dizia, tá, mas estou entrevistando uma fonte, da onde você está tirando isso? Você tem provas disso que você está colocando? Em alguns, eu pequei mais, outros menos, mas isso me preparou para chegar num momento que eu tinha que fazer um caso Evandro, em que você tem um milhão de versões diferentes e pessoas que estão brigando entre si, eu dizia, ok, eu tenho uma possibilidade aqui, eu tenho outra possibilidade aqui, tenho uma narrativa aqui, outra aqui, por exemplo, foram torturados, não foram torturados. Esses são os dois polos. No meio, eu tenho um espectro gigantesco de um milhão de coisas que podem ter acontecido. Uma coisa, por exemplo, que me falavam sempre no início, eles falavam assim, ó, eu acho que eles foram torturados, mas eu acho que eles são culpados. Isso era uma coisa que eu dizia, né, o que é um pensamento horrível, assim, de teda, tipo, ah, tá, torturado não significa inocente, é uma das coisas que eu mais ouço. Ainda se escuta isso. Ainda se escuta isso, que é uma aberração, né, mas mesmo assim, partindo desse ponto, eu sempre digo, olha, as confissões não batem com as condições do crime que ocorreu também, né, você tem outras questões ali dentro, além do fato da tortura. Então, a gente não pode ignorar isso. Pois bem, então, o que eu sempre fiz foi metodologia científica. Fulano tá me falando isso, fulano tá me falando, o que que eu sei de fato? Eu sei de fato que no dia 6 de abril de 92, de manhã, pouco antes do almoço, lá entre 9 e 11 da manhã, mais ou menos, o Evandro desapareceu. Eu sei que um corpo apareceu no sábado de manhã, 5 dias depois, em 11 de abril. Eu sei que o grupo Tigre estava por trás, então isso são fatos. As narrativas que batem daí, era muito... Eu tinha que pensar, como é que eu apresento isso para o público sem ele se perder, porque é muita informação. Tanto que o caso Evandro, eu tinha que pensar ele num formato num formato de blocos temáticos. Ele é diferente de Altamira, que aqui na temporada da Altamira, eu sigo uma linha cronológica. Começo lá, Morte do Jaenes em 92, volto um pouquinho para falar que já tinha acontecido outros casos desde 89, mas daí já começo a avançar, 92, 93, 94, até... Estou entrevistando Valentina de Andrade, Chagas é preso depois, enfim, tá. Bom, no caso Evandro, eu não podia fazer isso porque eram tantas discussões que tinham e não tinha solução que eu precisava criar em blocos também. Então, se eu ouvi os dois primeiros episódios do caso Evandro, você tem uma linha do tempo geral do caso. Evandro desaparece, essa é Guaratuba, Guaratuba funciona mais ou menos assim, Evandro desapareceu, pessoas confessaram. Depois, segundo episódio, as pessoas começam a dizer que foram torturadas, começam a falar na imprensa, elas são julgadas, algumas são presas, condenadas, outras são absolvidas e é isso. Agora, vamos voltar para trás e vamos começar a entender essa história melhor porque a gente tem muita pergunta para fazer. Daí, episódio 3, contexto político. Daí, a gente volta para 92 e começa a falar, olha, o que estava acontecendo no Paraná em 92, o que era o Aldo Abaixo, quem era a Requião, quem era todo esse pessoal, quem era a Álvaro Dias, Aníbal Cury, Aníbal Cury, todo esse pessoal. Então, eu começo a contar tudo isso para entender. Daí, no meio disso tudo estava desaparecendo um monte de crianças, então, isso está virando um pânico. Antes do Evandro, inclusive, teve outra criança chamada Leandro, deu conta a história do Leandro. Então, um fiozinho vai puxando o outro, mas dentro de uma grande temática que é contexto político e crise das crianças desaparecidas. Terminou isso, próximo assunto, quais são as versões das defesas, qual é a questão das torturas, como é que eles dizem que foram torturados. Depois, quais são os furos nessas teorias, nessas hipóteses. E assim vai indo. Eu sei que depois do episódio 25, a gente tem ainda... O episódio 25 é um episódio único, porque daí é um episódio de revelação. A partir do 26, era do tipo, o corpo é do Evandro ou não, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. E depois, se não foram essas pessoas, quem foi? Bom, até o episódio 25, é sempre importante dizer o seguinte, isso é uma coisa de bastidor, eu já falei outras vezes, mas é bom deixar claro. Eu não tinha proximidade com nenhuma pessoa que eu entrevistava, seja com o Diógenes, seja com a Família Bája, eu não tinha. Até o 25? Até o 25, eu não tinha. Nesse momento, na tua história, já estava em produção material da Globo? Mais ou menos. Já havia contato, já havia contrato? Já, porque assim, o podcast é... Porque eu sei que na gravação, quando você libera o 25, é quando estão gravando. Quando estão gravando, isso, exato. E foi uma tática que a gente teve para inclusive preservar que não fosse... A gente tinha medo de qualquer coisa que podia acontecer judicialmente. Mas o primeiro episódio do Caso Evandro foi ao ar no dia 31 de outubro de 2018. Eu sei bem essa data porque é o Dia das Bruxas e foi proposital. Eu já queria ter lançado ele em 2017, só que a Beatriz Abad estava passando por algumas questões judiciais e eu preferi não lançar naquele período, que foi quando o Ministério Público tentou recorrer do indulto dela, uma coisa esquisitíssima. Mas a tua produção dele começou quando? 2015 eu comecei a fazer as primeiras entrevistas e pesquisas. 2015, três anos para... Só de juntando... Acho que 2017 é quando começa mesmo com força, porque daí eu tenho acesso aos autos, às fitas, não as fitas das torturas, mas as fitas do processo. E daí eu já começo a... Ok, eu já consigo escrever um roteiro, já consigo usar alguma dessas entrevistas com isso. E você ainda é professor na PUC? Eu fazia nas minhas férias. Sim. E daí eu cheguei... Eu cheguei a produzir seis episódios no início e cheguei a anunciar no meu outro podcast o Anticast. Dizer, vou fazer um carro... A nova temporada do Projeto Menos vai sair, a quarta temporada, Casa Evandro, né? Nisso, entra em contato comigo antes do podcast ir para o ar, antes do Casa Evandro ir para o ar, entra em contato comigo uma mulher chamada Maíra, tá? E a Maíra, ela é CEO de uma produtora lá em São Paulo que é a Glass. Ela fala, Ivan, eu sou muito, estou a fã do Anticast, do Projeto Humanos, Glass Entertainment. Glass Produções, agora não sei, acho que não é Entertainment, não, Glass Entertainment, se duvidar, mas eu sei, é Glass, tá? E daí, olha, a gente é uma produtora aqui de São Paulo, eu sou muito fã do teu trabalho e eu acho que se você está fazendo uma história criminal, eu acho que tem potencial para virar série, você gostaria de conversar, tal? Daí a gente teve umas duas horas de conversa no telefone mais ou menos eu explicando para ela a história, ela ficou fascinada com toda a história, eu disse, é realmente incrível, só que eu ainda estou pesquisando e não sei o que vai ter, daí ela disse, então vamos já fazer um contato que eu compro os direitos de adaptação, também te contrato para você me ajudar a montar o projeto e daí a gente joga esse projeto para um monte de canal, o que comprar, comprou, tá? Daí pode ser HBO, Amazon, Netflix, Globo, Canal Brasil, pode ser qualquer um desses canais, a gente vai jogar ali para ver quem que compra, né? A gente fez o projeto, trabalhou, não tinha, então assim, esse é o ponto, eu vendi os direitos para virar série antes do podcast ir para o ar, graças à confiança da Mayra, tá? Da Glass. Que sensacional, hein? Então ela teve um voto de confiança gigantesco em mim, assim, nesse sentido. Bom, daí enquanto o podcast estava no ar, já começou as propostas de alguns canais e a melhor disparada foi o Globoplay, assim, não tinha nem discussão, eles queriam dar todo o dinheiro necessário de produção e ainda com a quantidade de episódios que a gente queria fazer, que seriam oito, né? Que eu já ficava triste que dizia, meu Deus do céu, vou ter que cortar um monte de coisa, mas eu também desapeguei, eu disse assim, não, audiovisual é outra coisa, eu não entendo, vão ter pessoas muito competentes trabalhando nisso, então, tá tudo bem. Ainda mais quando o nome do Ali Muritiba entrou, eu ganhei uma confiança gigantesca porque o Ali, pô, história do cara é, não precisa nem, dispensa comentários, né? Sim, excelente. Eu sabia que na mão dele ia estar super tranquilo, sem contar a equipe de roteiro, depois a gente conheceu que era fantástico, então eu fiquei, vai, vai, vocês vão, eu vou confiar em tudo que vocês fizerem. Quando começou a sala de roteiro do caso Evandro, isso já era 2019, então eu ia para São Paulo esporadicamente para fazer, para participar da sala de roteiro, mas a gente conversava muito online e por telefone, enfim. E nessas ocasiões, eu tinha que explicar para eles o que ia sair nos episódios seguintes ainda. Então, eles já estavam terminando o planejamento e roteiros gerais, as estruturas básicas dos episódios, dos que seriam os oito episódios, quando eu encontro as fitas. E daí eu digo, gente, vai mudar, acho que o final vai mudar agora. daí a gente discute para fazer aquele final em que tem meio que um react das pessoas ouvindo as fitas. Maravilhoso, nossa, a solução incrível. E foi ótimo, caiu do céu aquilo porque, e foi no momento certo, com as pessoas certas. Então, foi uma junção de vários fatores ótimos, assim, que deu. E tudo isso porque foi do meu ceticismo científico. Então, qual que é o meu método de investigação, ceticismo científico, metodologia científica? É isso. Eu não acredito que você é inocente, eu não acredito que você é culpado, eu não acredito em nada. Eu acredito nos fatos que vão me apresentar. Então, a partir desses elementos, eu fui criando linhas de investigação e eu só publico as que dão certo. Então, eu só mostro as portas que abriram, as 300 portas fechadas, eu não fico mostrando. A não ser quando eu acho importante, tem uma coisa que eu uso muito também que é mostrar a minha metodologia. Então, às vezes os episódios são muito longos porque eu fico dizendo, olha, eu tinha essa pergunta, eu comecei a fazer isso e isso, não deu certo. Tentei isso e isso, não deu certo. Tentei isso e isso. Em Altamira tinha muito isso no momento que eu estava procurando os relatórios da Polícia Federal. Procuramos isso, procuramos não sei o que, entrei em contato com... Não deu, não deu, não deu, não deu. Mas era bom para mostrar a minha metodologia, que é uma coisa muito de professor também e de pesquisador. Eu mostro o meu caminho e toda a minha metodologia para que no futuro alguém possa vir e reproduzir e tentar e questionar sabe, ó, eu tentei isso aqui, deu certo dessa vez. Então... E aí, você apresenta a lacuna, né? É, isso. A lacuna está aqui, né? Se alguém preencher até isso, o futuramento... Eu deixo o espaço aberto para que, olha, pesquisadores do futuro que conseguirem avançar nisso, foi isso que eu fiz. Eu penso muito o Projeto Humanos nesse sentido acadêmico quase também, né? Então, quando eu... Por que eu estou falando tudo isso? Porque até o episódio 25, eu podia estar falando com assassinos de crianças, né? Eu podia... Eu acho... Eu já tinha... Eu já encontrava coisas problemáticas no Diógenes logo no início, quando eu... Mas eu só falo também, eu dizia assim, que o que incomodava muito no Diógenes era isso, que ele me falava as coisas e ele não conseguia provar, né? Não conseguia me dar os dados que eu precisava. Então, ele dizia, ah, todo mundo sabe, todo mundo viu, né? A gente sabe disso. Daí está no livro dele, tem coisas assim no livro dele que são... Hoje, eu sei que são completamente equivocadas, né? E que ele aprendeu porque estava ali no meio das coisas, daí ele teve a impressão pessoal dele. Então, é um livro de impressões pessoais dele. Isso é muito gentil, equivocadas, né? Não. Tendenciosas, talvez fosse, né? É, mas... E assim, o episódio, quando você vai na casa dele, você promove uma atenção... Uhum, sim. Que... Não, mas foi muito tenso. Foi partida, sim. Extremamente sincera ali, muito sincera. É, só que eles exporam exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. E eu vou sentir de novo essa atenção mais lá pra frente, depois do episódio do Lenhador, que é o relato de alguém que viu a Paraty, estacionando de ré, lá na Rua dos Palmeiras, de noite, o cara saindo. Cara, eu ouvi aquilo no fone de ouvido caminhando numa rua escura no meio da pandemia. Eu olhei pra trás, assim, porque me deu um ruim muito grande. Então, esse envolvimento da narrativa, que é uma resultante só de um planejamento, é inacreditável. E a minha grande dúvida que eu tenho sobre a questão da construção narrativa, toda vez que eu ouvi, além de estar envolvido na história, e aí vale pra todos, todo o projeto humanos, mas especialmente, especialmente o caso Evandro. e depois vai ter isso nos meninos masculados. Mas é assim, em dado momento, eu conseguia sair da história e pensava no Ivan. Eu pensava, como é que esse filho da puta fez pra espalhar na mesa todo esse acervo de informação, de personagens, de timelines, de tudo. Daí ficava imaginando. Filho da puta, no bom sentido, tá? Não, não. Mas é no sentido de... Me sentiu honrado. É, do lado de quem cria histórias é porque a forma de criar histórias, ela não é uma única forma, né? Você pode ter um fluxo de raciocínio, né? Abrir ali, né? Com uma amiga minha que é escritora, ela faz isso, ela expõe toda a narrativa dela, depois ela volta e vem ajeitando. Ou você pode estruturar, né? Que é uma forma que eu utilizo mais, a partir de uma estrutura narrativa, e aí eu vou acrescentando a ação sobre aquilo, a ação em todos os sentidos, assim, mesmo sendo um documentário. E aí eu vou remodelando a estrutura, de acordo com o sentimento que aquilo vai gerando. Mas, por ser um true crime, por ser influenciado muito pela televisão norte-americana, o cinema, eu não conseguia deixar de ver mentalmente aquela parede cheia de post-it, com fios barbantes e alfinetes espetados e fotografias. Você chegou a ter isso ou é só a imaginação minha? Eu uso muito post-it. Eu confesso que, assim, é muito bonito esses painéis, só que, cara, primeiro, não existe painel de rolha tão grande assim. Então, você tem que comprar uns seis ou dez para colocar um no lado do outro. Ah, você fez essa pesquisa. Não, eu tentei reproduzir. Que ótimo! Eu tenho lá em casa até hoje porque eu gosto de colocar documentos, né? Principalmente documentos e eu alfineto eles e eu uso muito, muito post-it. Muito. E eu tentei para alta mira e disse assim, pô, vou comprar lã para tentar puxar os fiozinhos, né? Mas, cara, não é um processo gostoso, sabe? E daí, volta e meia, você quer mudar um papel do outro e já muda tudo. Então, é muito bonito no cinema. Fotograficamente, é. Mas, na prática, ele é muito ruim, tá? Então, hoje tem alguns esquemas digitais de fazer isso. Eu tentei, não gosto. Porque eu gosto... Mapa mental você usa? Mapa mental, não. O que que você... Qual que é a tua grande ferramenta? Post-it. Muito post-it. Então, eu gosto de criar categorias de personagens primeiro. Então, por exemplo, estão fazendo Operação Prato agora, tá? Então, tá bem fresco. Eu coloco lá oficiais de aeronáutica, militares em geral, jornalistas, vítimas, cada um com uma cor e daí eu vou colocando na minha... Hoje eu tenho um janelão assim lá do meu computador, então eu boto na janela. Daí eu vou botando na janela e daí sempre que eu tô com alguma dúvida, olho pra lá. Operação Prato é lá em Colares. Lá em Colares, isso. Não parar em geral, que foi mais do que Colares é o que ficou famoso, né? Mas daí, em volta do meu monitor, tem um milhão de perguntas que eu preciso responder em algum momento. Então, eu fico muito feliz. Eu lembro quando eu tava fazendo isso em Altamira, que eu tinha, sei lá, uns 30 post-its cheios de perguntas. Eu lembro quando eu fiquei muito feliz, quando eu terminei Altamira e eu consegui olhar cada um daqueles post-its e conseguir responder cada uma daquelas perguntas. Que genial. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Transforme a sua... Comece a partir de perguntas. Comece a sua narrativa a partir de uma pergunta. Qual é a pergunta que eu preciso responder aqui? Qual é a grande pergunta que eu preciso ser respondida nessa série em geral? Qual é a pergunta que esse episódio vai responder e o próximo? E qual é a pergunta que o final desse episódio vai puxar? Então, eu gosto muito de pensar em perguntas. Que é o quê? Metodologia científica, né? Qual é o problema que você tá criando, né? Então, qual que são os problemas menores? Problema grande, problema pequeno, enfim. Só isso que você usava? Post-it e anotação. Eu tenho uma mania também de... Mas eu tô deixando um pouco de lado porque da última vez eu mal usei. Leandro Bossa eu mal usei. Mas eu gostava muito de comprar um Moleskine. Caro. Aquele Moleskine caro mesmo. Compro um Moleskine e ele vai ser o meu caderninho de anotações durante a temporada. Eu usei muito isso até o caso de... Como é que chama? Scratchbook? É, é. Mas eu... Altamira eu usei bastante. Um Moleskine mesmo, aquele sem pauta nem nada, pequenininho assim, tamanho A5, ele custa, sei lá, R$200. Mas pra mim era um ritual, sabe? Eu vou gastar R$200 no próximo... E daí com o Leandro Bossa eu mal usei. Então nem... Acabei nem fazendo. Porque também era uma temporada menor, né? Já tinha outras... E eu já tinha muita coisa na cabeça ainda das anotações do Caso Evandro e de Altamira. Então acabou não precisando. Então pra próxima temporada do Projeto Humanos eu não sei se eu vou repetir isso. Mas eu gostava de ficar anotando. Eu gosto muito de rabiscar, mas pra escrever é computador. Pra mim tem que ser computador. porque o meu raciocínio a caneta não... Eu começo a ficar ansioso que eu tô demorando muito pra escrever e eu digito mais rápido. Eu tenho noção da pergunta que eu quero responder naquele episódio. Eu já deixo ela aberta. Eu sei como que ele começa e como que ele termina. Daí eu como tópicos e daí eu vou preenchendo os tópicos que me levam no caminho... Eu chamo de caminho de início e fim eu chamo de ponto A ponto B. Como que eu chego do ponto A até o ponto B. Então eu tenho que começar assim eu tenho que terminar assim. Então quais são os assuntos que eu tenho que pular um pro outro. Eu geralmente escrevo em caixa alta todos esses assuntos e daí eu só vou olhando eles e vou escrevendo. Só que nisso eu já tenho que estar com a pesquisa muito boa na cabeça. Porque daí eu sou... Eu preciso estar com ela muito fresca e dominando uns assuntos. É, porque não dá pra deixar passar a memória do que você tá indo ali. Tem que ir construindo. Tem que ir construindo. É uma tarefa diária. É uma tarefa diária. Sim, sim. Não, é diária... Assim, eu entro nessas histórias e eu não consigo sair... Certo. Por isso que eu tenho que me apaixonar pelas histórias. Eu preciso me apaixonar porque tem que ser uma relação... Nem de apaixonar, é uma obsessão. Tem que virar uma obsessão de alguma maneira. você... Você parte de você, das tuas perguntas. Você faz os contatos. Lógico, você... Em dado momento, você tem uma equipe trabalhando junto com você sobre as suas demandas. E aquilo que vem de fora? Como é que você liga e desliga os teus ouvidos? Palpites, sugestões, mensagens, e-mails, ligações? Quanto você se permite ouvir, tomar um tempo pra isso? Não, eu estou sempre aberto. Eu já recebi muitas dicas boas. Então, o próprio Altamira, eu tive muita gente falando, dizendo, cara, dá uma olhada no Arquivo Nacional, deve ter coisa no Arquivo Nacional. Daí que eu fui entender o que era o Arquivo Nacional, o Cian, principalmente. Atualmente, estou com uma pesquisa envolvida na Operação Prata que a gente está usando muito do Arquivo Nacional também, por parte dessa documentação toda. nem de ufologia, mas de pessoas mesmo. Daí, Family Search, todos esses sites de documentação familiar. Então, assim, eu sempre estou aberto a ouvir. Então, eu já aprendi muito com pessoas que me passam questões. Acho que uma das principais fontes minhas atualmente para tirar dúvidas legais foi um ouvinte, que é o professor Guilherme Madeira, que é professor e juiz lá em São Paulo. e é professor de penal, mas juiz avaracível. Ele fala assim, eu não quero misturar, eu quero que a minha área de atuação seja diferente da área de pesquisa para conseguir separar bem. Acho interessante a proposta dele e é um cara maravilhoso. Outra é a Elisa Cruz, que é uma defensora pública e professora do Rio de Janeiro. E ela é a principal ajudante. Hoje, a gente contrata ela para ajudar a gente a fazer análise. E são pessoas que começaram dizendo, Ivan, você cometeu um erro naquele episódio, uma questão técnica, não entendi o que você quis dizer, mas pelo direito, tá, 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 tá. Então, assim, tem um monte de erros, né, no podcast de Casa Evandro que foram corrigidos no livro. Que o livro teve, inclusive, pessoas especialistas lendo, né, fazendo uma assistência jurídica ali e tudo. Mas eu sou muito aberto. O problema é que, assim, eu dei as questões positivas, os aspectos positivos. Eu aprendo muito com esse tipo de crítica. O que me irrita são as pessoas que falam as obviedades, né. Tipo, mas você já tentou falar com tal pessoa? Sim, é a primeira que eu tentei, né. E esse, geralmente, é o principal comentário que eu recebo, tá. Esse, então, sei lá, de cada 100 comentários, vai ter um, assim, que realmente é interessante. Sem contar os e-mails das pessoas que se acham extremamente inteligentes, né, mandando assim, olha, você fica falando que elas são inocentes, torturada não significa inocente, tá. E a pessoa ignorou completamente a parte em que eu faço uma análise do discurso, do conteúdo que eles estão falando. Olha, ele tá falando de um jeito aqui antes que não está condizendo nem um pouco com a versão final do crime. Ele fala, o Oswaldo fala que começa matando a criança com um cinto no meio do mato. Daí, depois, vai modificando entre os cortes das fitas. Daí, vai falando que ele tá cortando a criança. Aliás, fala primeiro que ele matou a criança junto com a Beatriz e com o Vicente, depois com a Celina. Isso vai aparecer sempre através dos cortes. daí, na versão, tem uma hora que você ouve o torturador falando assim, como é que você mata um frango mesmo? Coisa que o Oswaldo sempre falou. Eles perguntavam pra mim quando que eu matava frango e daí começavam falando que eu tinha que falar que era uma criança, que eu cortei uma criança do mesmo jeito. Daí, cortou, corta a fita, você ouve dele falando que cortou a criança e ele tá falando que é no mato ainda. E daí, na última sessão, na última fita, no último trecho da fita que eu encontrei, ainda tem falando assim, não, ah, eu acho que não foi no mato não, foi na serraria. Pô, sabe, tá tudo esquisito naquela fita. Se você só analisar isso, você já vê que não tá batendo as informações. Só que os policiais acreditavam que estavam tirando a verdade do vagabundo, como eles dizem. Só que isso através de uma sessão de tortura que demorou, sei lá, até aquele momento, daquela gravação, do final daquela fita, eu chuto que foi umas 10 horas de tortura, sem dormir, sem comer, levando pancada, choque elétrico, você ouve ele dizendo pelo amor de Deus, para com isso. Então tá tudo errado, tá tudo errado ali. E daí tem um esperto que deve se achar muito inteligente que manda um e-mail pra mim, torturado não significa inocente. Ah, porra! Sabe? Então, esse tipo... Daí eu me irrito. Daí eu me irrito. Então, essa pessoa que fala obviedades assim, como, pô, pelo amor de Deus, apesar do absurdo que é dizer torturado não é inocente, eu entendo o que quer dizer. Que a pessoa pode ter sido assassino mesmo, só que não há consistência ali na investigação que leva a isso. Pelo contrário, tudo aponta para um outro caminho que é o que eu levei no Leandro Bossi depois. Eu... Um menino, um entre outros, morreu, o Evandro. Evandro Ramos Caetano. Eu tenho um filho pequeno, tenho um filho grande, adulto, e tenho um filho que fez nove anos em poucos dias. Quando eu ouvi o podcast, meu filho tinha seis para sete anos. Então, assombra um pai essa história, claro. Me assombrou quando eu era adolescente, né, eu ouvi... São assombros diferentes. diferentes, né? É, bem diferentes. Mas assim, o criminoso ou os criminosos, como já foi falado, o assassino ou os assassinos, eles... ele cometeu um crime, vários crimes, várias crianças, se for um serial killer, enfim, crianças foram mortas por pessoas, por outros seres humanos. e o caso Ivandro vai revelar outros criminosos que também estão impunes. Muitos estão por aí, vivos, com suas famílias ou não. A impunidade, ela segue. Isso, como é que isso pega para você? Como é que se pegava para você antes? Como é que pega para você como pai? Olha, eu... Você consegue construir essa história se distanciando? Não, consigo, consigo. Eu tenho... Eu entendo que eu tenho um limite como contador de história, jornalista, podcast. O meu limite é eu consigo esclarecer até aqui. Isso eu entrego a partir daqui às pessoas que façam o que quiserem. Então, eu não posso processar ninguém, até poder pode, mas assim, não posso criar uma ação penal contra alguém acusando a pessoa de ter sido torturador ou qualquer coisa do tipo. não é nem uma batalha que eu quero seguir, sendo bem sincero. O que eu mais desejo no meu trabalho é trazer a verdade possível. A verdade real dos fases é a verdade possível, esclarecimento. Porque para mim me incomodava muito esse negócio de bruxa matando criança em Guaratuba, em 90, com um político envolvente. Sabe, é muito bebê de Rosemary esse negócio. E o que me deixa desesperado nesse ponto era que alguém saiu impune e eu não estou nem falando dos torturadores, porque esse lado dos torturadores, eu entendo que é uma questão dos que foram torturados. Essa é uma luta deles. Eles que têm que ser ouvidos. Então, é a Beatriz, é o Osvaldo, o Vicente já faleceu, mas a família dele tem que ser ouvida. Então, essas pessoas têm que ser ouvidas. E elas agora conseguiram a revisão criminal, graças a Deus. E então, eles têm que ser lembrados. Eles têm que contar suas histórias agora sem esse peso que estava nas costas deles. E digo mesmo o Dr. Césio também, de Altamira, que é praticamente o único vivo aí. A Valentina teve a oportunidade dela de falar também comigo. Então, tirar esse peso das pessoas eu acho importante. E o que elas vão fazer com isso é questão delas. O que me incomoda é que eu tenho uma tabela em casa muito grande com... Eu sou louco das tabelas também, adoro fazer tabelas. mas eu tenho uma tabela muito grande com detalhes de desaparecimento de crianças ocorridos na década de 90 no Paraná. E você vê um padrão acontecendo pelos dados. Esses padrões podem estar equivocados, pode ser erro de inquérito. Eu não tive acesso aos inquéritos, então eu só tenho acesso a algumas informações. Mas você vê um padrão acontecendo ali dentro. É notório. E esse padrão, eu acho que ele ressoa no caso Evandro e no caso Leandro Bossi e no caso Sandra, que é a outra criança que a gente descobriu. Então, o que me destrói é saber que teve alguém que fez tudo isso e provavelmente viveu uma vida tranquila até o fim da vida. Porque eu acho difícil que essa pessoa seja viva ainda. Então, e na última temporada que foi do Leandro Bossi, que a gente disse assim, ok, vamos tentar esclarecer essa história, o que a gente consegue. Vamos encerrar essa história da melhor maneira que a gente consegue. O que a gente consegue descobrir ainda que é possível. E daí a gente descobre que se você tira toda essa história de bruxaria do lado, você chega num perfil de um provável assassino que é o perfil mais comum de casos de abuso contra a criança. Um homem pedófilo que é dominador e que descarta as suas vítimas depois. E é um tipo de predador muito específico ainda que é o cara que ataca crianças fora do seu núcleo familiar. Esse é o tipo de medo que eu tenho. Porque daí, como pai, agora, é esse medo que eu começo a pensar. Pode ser qualquer criança. E daí, pode ser qualquer pessoa que eu estou vendo na rua. qualquer pessoa que está olhando eu com meu filho na rua pode ser uma pessoa potencialmente em perigo assim. Eu não entro em paranoias. Eu consigo separar bem. Só que eu tenho meus momentos. Então, eu lembro um momento, por exemplo, que o meu filho estava desfraudando e ele tinha feito xixi na calça no mercado. E daí, a minha esposa falou, ah, não, tira a calça dele que agora que ele estava chorando, estava incomodado, que estava todo molhado. Eu disse, eu não vou deixar meu filho pelado no lugar público. E não é porque assim, ah, é que é feio, não sei o que. É porque eu não sei quem está ao meu redor. Eu não sei se tem algum pervertido aqui do meu lado. Você não quer que alguém arme um gatilho. eu não quero isso. Sabe? Então, é bobagem, talvez, sabe? Veja, quantas pessoas que pensam nisso. Entende? Eu lembro quando eu estava estudando muito anatomia para entender certinho como é que está... Sim, estudar anatomia como um leigo, não sou... Mas assim, para tentar entender exatamente como é que... por que foi feito aqueles cortes no Evandro, na Sandra, e por que que estavam... A alçada do Leandro tinha algumas poucas informações que nós tínhamos, mas se tinha relações. E daí eu lembro de começar a olhar para o meu filho, assim, olhar as mãozinhas dele e pensar, puta, mas como é que... Eu me dei uma coisa horrível você estar pensando com o teu filho, assim, como é que corta uma mão. Então, assim, tem esses momentos que os pensamentos invadem, sabe? Mas é... Mas no geral eu consigo separar. Eu acho que é mais no momento que eu estou muito focado no trabalho, e depois eu saio e está tudo bem, sabe? Eu não sou uma pessoa que fica dormindo pensando, oh, meu Deus, os demônios na minha cabeça. Não. O que eu fico mais é angustiado com a falta de resposta. E eu fico pensando... Uma coisa que eu gosto de fazer muito antes de dormir é ficar pensando como é que eu vou fechar aquele roteiro, como é que eu vou dar essa história para aqui, tal, tal. Então, eu consigo ter um olhar meio frio, assim, nessas horas, porque eu sei que eu tenho um problema é contar essa história, como é que eu resolvo ela e como é que eu faço ela fluir bem para um próximo ponto. Porque uma coisa que eu não gosto foi dando uma metáfora musical aqui. Tem um recurso... Sim, isso é preciosismo meu, tá? Mas, assim, tem aquelas transições musicais que a música, ela está num ritmo e daí ela fica em silêncio e daí ela muda. Ela vira outra música, só que é a mesma música ainda, só que ela tem esse silêncio de transição. E eu disse, puta, mas que preguiça, né? Os caras deixarem a guitarra soando até acabar para vir a próxima. Porque se os caras fossem bons, eles estariam fazendo a transição de uma nota para outra, a melodia vai avançando até chegar naquele ponto que eles queriam. Mas você deixar em silêncio é uma quebra. Eu, como músico, entre muitas aspas, fazia essa quebra em silêncio o tempo inteiro, porque eu achava legal também, sabe? Estar tocando, né? Então, é meio hipócrita falar isso, mas acho que é uma metáfora para dizer, eu não gosto de deixar a narrativa morrer, ficar em silêncio para daí puxar uma coisa nova. Eu quero que tudo esteja andando como se fosse uma grande sinfonia, como se fosse um Starway to Heaven de 36 episódios, que uma parte vai puxando para a outra. Então, essas coisas que eu fico mais pensando antes de dormir, que mais me incomodam. Putz, eu estou achando que não está encaixando direito. Mesmo assim, às vezes eu tenho que fazer a quebra, tipo, a partir de agora, no próximo episódio a gente vai mudar completamente o assunto. Às vezes eu faço isso, mas eu quero deixar a coisa mais fluida possível. Então, são essas coisas que mais me batem. eu não tenho pesadelos, eu não fico, sabe, com imagens de demônios na cabeça, eu não fico nada. Eu só fico muito, muito incomodado com, caramba, preferiram acreditar em bruxas do que acreditar no que era o mais óbvio, que era, tinha um ofensor em série aqui, esse cara tinha método, ele tinha conhecimento, ele era possível de ter sido pego naquela época, mas, talvez por falta de tecnologia, também tem isso, em 92, você fala com o pessoal da época, era muito precário, uma série de questões, de gestão de informação, gestão de coleta de provas, então, era um crime que estava muito à frente do seu tempo, nesse sentido. Acho que não tinha condição, tinha condições, mas ao mesmo tempo era bem difícil. Mas apontaram para uma energia, para um sentido errado, forçaram a agulha da bússola para um outro norte, aí não tem jeito, não é? Para mim, fica muito evidente, porque eu tenho duas perguntas para fazer para fechar essa questão do caso do Ivan. Tranquilo. A gente está com o tempo andando, eu quero ir para o terceiro ato, falar do teu momento, mas assim, para mim, analisando, olhando de longe da história e corroborando com essa leitura sua, que realmente ela é, no mínimo, no mínimo, muito congruente, sensata e racional, desse modo superante, do serial killer, que estava ali, que teve a ação dele interrompida pelo corpo do Evandro III descoberto. Porque se tivesse o mesmo destino que teve o corpo do Leandro, que foi descoberto muito tempo depois, talvez tivesse seguido as ações. Então, talvez a descoberta do corpo interrompeu a ação dele, pelo menos geograficamente, talvez tivesse sido, você mais ou menos amarra isso no último episódio do caso do Evandro. Mas quando você vai, faz todo o trabalho todo em alta mira e resolve voltar para Guaratuba, resolve desfechar ali, o Leandro Bossi, o que o Evandro está inventando aqui? O que ele quer mexer nisso? Que lacunas tem? Porque não é um caso do Evandro parte 2, é um caso do Leandro Bossi, né? O pai do cara já morreu. Teve aquele final da série, o episódio extra lá que me levou às lágrimas. Nossa, é muito forte aquela imagem dele no terreno, mostrando, ele vai voltar aqui. quando você vai para a Sandra, você vai a Fazenda Rio Grande, você faz uma sacanagem comigo, e aí eu vou falar, cara, esse cara é um filho da puta mesmo, não é possível, ou filho da mãe, ou... Porque assim, você consegue fazer uma coisa que é apresentar para a sociedade quem é o assassino do Evandro Ramos Caetano. Você faz isso, você entrega isso. E ao mesmo tempo você fala assim, gostaria muito de entregar isso para vocês, mas eu não posso fazer isso. Você tira isso da gente de uma forma extremamente elegante, correta, ética, racional, ponderada, mas ao mesmo tempo você pensa assim, cara, eu queria que ele tivesse ao mesmo tempo certo e errado nesse momento. É um ardil que você... Você sabia que ia chegar nesse ardil, nesse final? Eu já sabia. Então você é um filho da puta mesmo de querer fazer isso. Não é possível. Não, é porque assim, eu tinha uma esperança que eu poderia chegar num cara preso por algum crime contra menor e que esse cara dizia, foda-se, vou falar, sabe? Eu tinha uma esperança. Eu cheguei a procurar inclusive por vários serial killers do Sul. Alguns encaixavam algumas coisas, outros não, mas nunca tinha aquele cara que tinha o perfil que procurava. e pediram porque são crimes muito específicos. Eu acho que as outras vítimas que ele fez provavelmente são as crianças que estão desaparecidas que a gente não tem resposta. Acho que o caso mais famoso é o Guilherme Tibúrtios. E quando eu falo isso, eu sempre espero estar errado. Eu sempre espero que as pessoas, que as crianças sejam vivas de alguma forma em algum lugar. Hoje adultas, mas infelizmente com o tempo que já passou é difícil. Mas eu já imaginava que seria muito... porra, eu vou dar muita sorte de encontrar um cara preso, sabe, afim de falar tudo, enfim. E tem uma outra coisa, a gente gosta de ver esses filmes, já que serial killers são esses caras super inteligentes, isso aqui. Cara, geralmente esses caras, você vê o Chagas, por exemplo, foram meses para fazer esse cara conseguir falar. E mesmo assim não fala direito. E quando fala ainda, putz, não é aquela confissão cristalina, como é uma hora maravilhosa, não tem aquela risada maléfica. A vida é muito pior. O filme de Hollywood é uma delícia nessas horas porque tem solução, sabe, porque aparece solução. É, fechar a psicose com aquele olharzinho do Norman Bates olhando para a câmera, é fácil, né? Ótimo, né? Só que a vida real não é assim, então ela é muito mais complexa. Então, eu já sabia que ia provavelmente chegar nisso, mas eu acho que a gente chegou num suspeito muito, muito forte. Eu falo isso, claro, e eu digo, olha, seria muito fácil eu dizer que é esse cara, né? mas eu não posso porque eu não tenho nenhuma prova. Eu não tenho nenhuma prova. Esse é o ponto. E o fato assim que você apresenta, se não ele, você apresenta uma alma gêmea disso. Isso. Se não for, é algo assim. É algo assim. É algo que pode estar na sua família. É. Que a família nem... Eu acho que a conversa com a psicóloga foi muito importante, a Lívia, né? Assim, dela explicar, ok, como é que é um agressor de menores? Como é que funciona, né? Que é um tabu a gente conversar sobre essas coisas, mas se a gente está tentando falar sobre violência infantil, a gente tem que entender como é que funciona, né? E daí ela vai dando os perfis e tal. E eu achava muito impressionante, porque quando eu conversei com a doutora Lígia, ela foi começando a falar, essa psicóloga que entende sobre abusadores, né? E ela, de pedófilo, assim, da pilofilia, né? Como uma questão psicológica. E ela foi me falando e disse assim, caramba, né? Está encaixando tudo, a idade, o perfil, o tipo de pessoa, eu já sabia muita coisa sobre o suspeito anterior, então me chamava muito a atenção o... Acho que quando a viúva dele falou assim, ah, eu não duvido, ali foi... Ali a gente ficou... Todos os suspeitos da Sandra, que ele era o menor para mim, sendo muito sincero, no primeiro momento. Porque tinha caras ali que eram muito mais suspeitos. Só que esse cara tinha questões específicas, ali, daí quando a gente descobre ainda da questão do histórico dele de morou na fazenda quando era pequeno, criava porcos, aquela lesão que o Evandro tem que nunca ninguém olhou atrás das costelas, é uma facada e é usada em porcos também, antigamente. Eu lembro de estar conversando, eu não gravei essa conversa, mas eu lembro de estar falando com o cara do Abatedouro e... Eu sou carnívoro, né? Eu sou carnista, como... Então, assim, eu não tenho muito problema de falar disso, mas, assim, eu não curto muito. Mas aí eu tinha que ir lá, assim, como é que corta, como é que faz isso aqui? Daí ele falou, corta assim, daí bate o bichinho assim, daí ele falava muito de sangrar, que o sangrar, você tem que colocar o bicho de cabeça para baixo e cortar a garganta, né? Para daí sair todo o sangue. Ele disse assim, mas e corte na costela? Daí ele falou, ah, isso aí é coisa de gente antiga, é bem comum e jogar a carcaça no mato. É meio que na axila, é assim, é de baixo e você jogar... Não que eu saiba disso, tá? Eu não sei, mas eu já vi meus tios abatendo porco e tudo. Era assim e você jogar no mato é para a natureza da conta. Daí eu falei, cacete, é muito mais simples, né? Sim. É porque daí a natureza se desfaz. Não, com o animal... E o cara falava assim, ah, sim, com o animal, antigamente era assim mesmo, você mata o corpo e você joga lá o mato e a natureza da conta. É que hoje em dia, quando você está falando de abatedouro industrial, agora você tem uma pequena criação de porcos e você precisa... Você mata um porco e daí lá você joga no mato e a natureza da conta. Eu falei, caraca, é isso? Está explicado. Eu vou te falar o seguinte, Ivan. É uma pergunta besta. Talvez você pense assim. Ou talvez seja, puta, de novo essa pergunta, já ouvi na primeira vez. Ou talvez não. Mas quando apareceu essa oportunidade dessa nossa conversa de um ouvinte, um leitor da sua narrativa, eu pensei, cara, o que eu vou perguntar para ele que ele já não tenha respondido em outro podcast? Cara, não tem nada que eu não possa perguntar que ele já não tenha respondido. Não há nada que o Ivan vá querer contar ali que ele já não tenha falado. Não tem nenhum segredo a ser revelado. mas eu preciso colocar a seguinte questão que sai um pouquinho do campo da metodologia científica. Você assistiu o filme A Sociedade da Neve? Sim, sim. Tinha um filme Vivos. Aí tinha uma produção mexicana lá do final dos anos 70. São as três grandes obras que contam a história da tragédia do voo que caiu nos Andes, onde sobreviveram 11 pessoas depois de 70 e poucos dias e conseguiram sobreviver porque acabaram comendo os corpos dos que morreram no acidente. Nenhum dos três filmes relata um fato que é descrito no livro do jornalista que escreveu o primeiro livro que é Os Sobreviventes, Pierce Paul Reed, que foi um jornalista que entrevistou os sobreviventes e depois ele lançou lá nos anos 70 mesmo um livro. As famílias continuaram procurando por forças e tentando e indo para cima do governo, não parem de buscar, vai que eles estão vivos, vocês não acharam um avião, havia uma busca. E dentro dessa busca, depois de alguns dias o governo anunciou, eles escutam no rádio, no avião, cancelaram as buscas. Onde o Fernando fala uma boa má notícia, ele fala no filme 93 e está no livro, uma notícia que eles cancelaram as buscas, a boa notícia é que nós vamos sair por conta própria, eu não vou morrer aqui nesses escombros. Aí tem toda essa motivação. As famílias não tinham ideia disso, e muitas famílias começaram um processo de luto, muitas isso que o outro. teve uma família que não desistiu e foi fazer uma consulta, uma consulta esotérica. Foi procurar um médium e o médium, não lembro agora, não vou saber dizer, se incorporado, se usou algum outro tipo de artifício, ele abriu o mapa e ele apontou onde estava o avião. Levaram aquilo e a equipe falou, não, o avião não tem como estar aí porque não está na rota, está muito longe da rota. Ele apontou no mapa onde estava o avião. Você teve algum tipo de chance de uma busca esotérica? Teve gente que ofereceu, eu nunca, nunca fui, a tentação é muito grande, mas eu não acredito e eu fico com medo de começar a ter esperança que eu não deveria. Então assim, quando eu ouço essa história como investigador, eu já fico assim pensando, tá, isso é o que está num livro. Sim. Como que ele apurou? Sim, 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 claro. Entende? Como é que eu sei que o médium falou exatamente isso? Como é que eu sei que a família realmente falou? Como é que eu sei que a autoridade falou isso? Não sei. Quando que o repórter ouviu essa história? Porque pode ter virado uma grande, sabe, se o cara está escrevendo esse livro dez anos depois dos ocorridos, que seja dois anos depois dos ocorridos, a família já criou, graças a Deus ele voltou e sabe de uma coisa? A gente foi num médium e ele apontou. Sim, claro. E o médium vai dizer apontei mesmo. Sim, o resultado e o fato e o evento pode ser questionado, mas a consulta ela sempre existe, é uma ferramenta. Sim, a própria família do Evandro correu atrás, a família do Leandro também, a famosa história da Paulina pedindo para a Valentina ajudar a encontrar para a Valentina usar os poderes dela para tentar localizar o Leandro. Então, eu lembro da Paulina contando histórias que uma vidente teria visto o Leandro no Paraguai, um negócio assim, sabe? Eu tenho, como eu sou muito cético, eu vou dizer assim, a coisa que eu mais sinto tentação de fazer, só que eu acho que chega a ser desrespeitoso se eu fosse fazer alguma coisa assim, que seria ir num centro espírita e esperar alguma criança falar comigo. se eu teria uma curiosidade de fazer, só que eu não acredito. Eu acho que, inclusive, chegar lá, eu vou criar uma esperança, talvez, vou mudar. Eu não duvido que fenômenos inexplicáveis acontecem, eu não duvido em nada disso, mas eu acho que isso atrapalharia demais o meu trabalho porque, novamente, não acredito, eu acho que criaria uma falsa esperança, contaminaria todo o meu trabalho. E sabe o que é pior? se eu descobrisse alguma coisa a partir de uma sessão espírita ou um vidente, como é que eu explico isso no meu podcast? Ele vira outra coisa. Vira outra coisa. Exato. Daí, todo o meu trabalho vai por água abaixo porque o meu trabalho é racional, é científico, é cético e tem que continuar assim. Agora, a curiosidade existe, sim, principalmente porque é tão desesperador não ter essa resposta que você quer apelar para qualquer coisa. Você quer apelar para qualquer coisa. Você quer apelar para sonhos que eu não tenho. Você quer apelar para alguém que tenha um poder, supostamente, que talvez tenha, mas que eu não acredito. Então, eu só fico nessa tristeza. Eu acho que é por isso que eu... No último episódio do caso Leandro Bossi, eu usei Shakespeare ali, assim, para fazer. somos atores mal iluminados num palco cheio de som e fúria. É isso, é tudo som e fúria. É só barulho e a gente só é o idiota que quer contar a história. É isso. Cheio de pavor como quase morrer afogado no mar, que é como você abre. Você reza, você quer, sabe, o avião está para cair ou você está para se afogar, você vai acreditar em qualquer coisa. Então, a gente está nesse constante eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí tem esses casos famosos, de gente que consultou parapsicólogo. Eu acho que tudo no fim, imagina só, eu chego no assassino e o cara está vivo e eu consigo provas que foi ele. Só que daí alguém diz assim, ah, mas você foi em centro espírita? Entende? E eu cito assim, ah, eu fui em centro espírita antes. eu prefiro estar limpo o suficiente para se um dia eu chegar no verdadeiro culpado com provas contundentes, eu poder dizer, não, eu tenho certeza que é ele, porque eu mantive o ceticismo o tempo inteiro, inclusive sobre a inocência das pessoas. Isso me deixa muito curioso para a próxima temporada e como é que você vai lidar com a Operação Prato. Então, a Operação Prato não vai ser Projeto Humanos, é um podcast do Andrei Fernandes. Eu estou dirigindo. Envolvido nisso. Estou envolvido. Projeto Humanos a próxima temporada a gente vai começar a produção em breve também, eu não posso revelar ainda, mas já posso dizer que está completamente fora de Evandro, Leandro, Altamira, não envolve nem menores de idade. True Crime ainda? Desaparecimento. Certo. Pode falar assim. Até lá, o que você está fazendo da vida? Vamos lá para o nosso terceiro e último ato. Como é que está até o momento? Estou dando aula na FAAP para curso de jornalismo em matéria de documentário. Estou curtindo muito meu filho que está em uma fase maravilhosa de três anos, então adoro Homem-Aranha e eu estou ensinando ele a gostar do Iron Maiden. Então, ele fala Iron Maiden. Daí a gente canta Fear of the Dark cantando Medo do Escuro, Medo do Escuro. E daí ele fica muito animado e curtindo a minha esposa, curtindo a nossa casa, acho que agora está num momento bom assim e só querendo eu tenho uma angústia muito grande que eu começo a fazer cálculos assim, tipo, ok, estou com 40 anos, quantas histórias eu ainda consigo fazer? Ah, não faça isso. Porque eu estou com 52 e a matemática diminuiu já, sabe? Eu sei, eu sei. Eu sei que é uma batalha que eu vou perder, mas é um cálculo que você já fez também, todo mundo chega nessa fase da vida. Eu estou na crise dos 40, minha esposa fala isso para mim, você está na crise dos 40. Na crise dos 40 você começa a olhar assim, ok, estou na metade da vida, se for saudável estou na metade da vida, o que eu vou fazer a partir daqui? Quantos anos bons eu ainda tenho? O que eu consigo fazer até lá? Você vai pensar que o caso do Ivano demorou, né? Vai, cinco anos? Cara, é o tempo de fazer um longa-metragem no Brasil e ele é muito maior do que um longa-metragem. Sim, isso. Não, mas para chegar longe do jeito que chegou, de solucionar a caso e tudo, de dar sorte de conseguir solucionar a caso, putz, é uma realização assim, né? Então, quantos que eu consigo fazer? Eu tenho grande medo que o caso do Ivano tenha sido o ápice da minha produção, eu nunca mais vou conseguir fazer nada tão bom quanto. Eu estou ok com essa ideia, mas vou lutar contra ela. Então, curtindo a vida nesse momento, você dando aula, como é que você tem os alunos ali da FAP? Quantos alunos são ali? Ah, o bom da FAP é que as turmas são bem pequenas, assim, então a gente está falando de uma turma acho que tem dez alunos, a outra tem seis. Privilégio deles. Privilégio deles. Espera que eles aproveitem bem. Mas tem aqueles alunos que não são matriculados lá, mas que gostariam de aprender com você. Você tem curso online? Eu dou, todo final de mês, eu dou algum curso. Geralmente é storytelling focado em personagens ou narrativa e significado. Aonde que a gente encontra? Nas minhas redes sociais eu estou sempre divulgando. Tá. E daí já tem o link para inscrição lá também. São cursos baratinhos que é no final de semana, geralmente, que a gente dá, assim, sábado e domingo à tarde. Tá. É online, com você ali, ao vivo. Eu ainda gravo também e envio a gravação. Então, se o pessoal não puder participar no dia, eu envio depois, né? Eu gosto dessa experiência de estar online, ao vivo, com as pessoas. Então, por isso que eu não simplesmente gravo o curso e jogo. Mas tem também na Content Academy, que é do Guilherme, do Estúdio 42, tem um curso que a gente fez lá sobre produzindo True Crime, que já é nesse formato de entrar lá no site, compra a inscrição, e daí já tem acesso ao curso na hora. O que que fala esse curso especificamente? Métodos de pesquisa, essa questão de organização de informação, né? Acho que organização de informação é super importante quando você está pegando um caso criminal complexo, porque você... Onde é que estão os laudos? Onde é que está se gerando nascimento? Onde é que está se gerando de óbito? Onde é que estão os depoimentos? Então, você tem que achar rápido isso para não ficar perdendo muito tempo revirando alguma coisa para pegar uma informação. Então, saber organizar bem a informação como que você cria um fluxo de trabalho, como é que você faz perguntas, como é que funciona a lógica de um caso criminal, como é que se transforma isso para uma narrativa, ou, por isso, geralmente passa por esses lados, assim. Quando eu fiz especialização em cinema, aí um dos professores que eu tive foi o Jorge Furtado, né? E roteirista e diretor, né? Uma das minhas referências é o meu grande cineasta inspirador a querer trabalhar com cinema. E uma das coisas que ele fazia, não ali na especialização especificamente, mas quando ele dava aula em cursos regulares, ele apresentava uma lista de 100 filmes que os alunos deveriam assistir antes de ter aula com ele. Normalmente, assim, os filmes, ele fala, desde O Vento Livou, Casa Blanca, Cidadão Kane, sei lá, ET, Lista de Schindler, os grandes clássicos e provavelmente europeus, né? Lá na Viva, Oito e Meio, deve ter Curuçá, Bergman, Varre. Por quê? Porque durante as aulas dele, ele busca referências nesses filmes, nessa filmografia, né? Então, ele vai se referir àquela ali. É uma das formas que ele falava, assim, de ter um aluno mais preparado para assimilar. Porque se ele for falar de um filme, ele deu aluno, ah, eu não vi ainda, preciso assistir. Já perdeu, já perdeu o conteúdo. Você teria alguma dica para quem quer construir um podcast narrativo e quer aprender? Seja com você, quer se matricular, como que tem que estar essa mente? Como é que esse aluno tem que estar preparado para acolher? O que ele precisa ter dentro dele? Acho que o mais importante, assim, eu tenho as minhas listas, tenho as minhas referências, né? Mas eu acho que o mais importante é o aluno ter vontade de contar a história. acho que não tem nada mais triste para um professor do que estar em uma sala e que o aluno está lá obrigado porque, pô, você não quer fazer documentário, eu quero fazer... Eu dei aula por seis anos, eu digo, nada mais triste do que isso. Sim, hoje eu dou aula na FAAP, mas dei por dez anos na Uni Brasil, PUC, então, com turmas gigantes, né? Então, a gente sabe como é. Mas assim, para aquele pessoal que, não, eu quero contar a história, eu acho que cada um tem seu caminho nesse sentido, então, ah, eu quero saber quais são as influências do Ivan, a gente pode custir uma hora aqui, tá? Mas, é, eu acho muito mais legal, uma coisa que eu falava muito em todas as aulas que envolviam criatividade que eu já dei na minha vida, que é, tenham ídolos, tenham ídolos, nunca os conheça, né? Porque senão você vai se decepcionar, mas tenha ídolos. E tenta se perguntar como que esse cara pensava as coisas dele, né? Como será que ele chegava nas soluções que ele chegava? Quais são as visões que ele tem? Então, eu me sinto muito agraciado por ser fã de um escritor americano chamado Chuck Palahniuk, que é o autor do Clube da Luta, que é um cara que o estilo de escrita dele me é muito, é, eu gosto muito do estilo dele e eu me sinto muito sortudo, assim como todo fã dele, porque ele é um cara que adora falar sobre método de escrita. Então, ele dá, ele tem vários vídeos falando, ele tem cursos, ele tem palestras, enfim, ele gosta de falar sobre escrita. E ele tem livros explicando as técnicas dele sobre como escrever de acordo com o que ele acredita que é melhor de escrita. Então, eu gosto muito de entrar na cabeça do cara e dizer assim, ah, que legal, essa dica que ele está dando sobre usar verbos de pensamento, que é uma dica clássica dele, assim, eu consigo ver isso nos contos dele, eu consigo ver isso nos livros dele. Então, puxa, que legal ver, sabe, uma obra de arte, uma obra-prima e você ver como que ela foi pensada. Então, eu gosto muito dessa ideia de tentar entender como que os seus mestres, suas inspirações, pensaram as obras que fizeram. Daí a gente vê que nada vem do nada, assim, sempre é uma inspiração de uma inspiração de uma inspiração e assim vai. então, eu diria, tenha ídolos e corro atrás de ver como é que eram os pensamentos dele. E é nesse momento que eu fico muito tentado a fuçar a vida do Dalton, porque eu acho um absurdo, assim, ter uma sumidade dessa aqui que ainda está viva e que não tem ninguém com uma câmera 24 horas na cara dele perguntando a vida dele, porque ele não dá e também eu sei que seria uma agressão para ele, então deixa o velhinho curtir, o finzinho da vida, mas esses caras, eu queria muito que tivesse, sabe, que o Valencio tivesse deixado registro, porque é uma das grandes inspirações também e claro, daí tem esse pessoal que estuda, discute e tal, mas não é o cara, sabe, eu acho que é outra coisa quando o artista decide falar sobre a própria criação e as próprias técnicas, eu acho que é sempre mais interessante, então, os analistas e críticos são ótimos, mas eu prefiro ouvir as pessoas mesmo, então, daí eu tenho os meus ídolos para isso, né. Eu não vou chamar você de ídolo, mas você estaria nesse panteão caso você fosse 20 anos mais velho ou 20 anos mais novo. Agradeço. Porque eu, se esse podcast fosse uma máquina do tempo, eu voltaria no tempo para gravar o Valencio Xavier, que é uma das minhas maiores referências, sabe, pessoais aqui. Sim. Ele é sensacional, né? Sensacional. Eu queria muito ter conhecido ele, infelizmente, não deu tempo. Eu posso contar algumas histórias qualquer hora, se quiser, de primeira mão. Não sou pessoa que esteve mais próxima dele, mas estive próximo dele em alguns momentos. Sensacional. É um cara que instiga, ele instigava a você realmente ser um criativo. Ele tinha isso. Ele tinha os ídolos dele e você se contaminava com os ídolos dele, né? E é alguém que talvez tenha plantado isso em mim, essa coisa de um encontro estudioso de diretores de cinema que tem uma autoria sobre, tem uma assinatura sobre a sua direção, como o Brian de Palma, que foi descobrir que é muito influenciado por Hitchcock. E aí você vai estudar Hitchcock e vai descobrir que ele é influenciado por quê mesmo? aí ele já vai lá mais por comecinho pra Gênesis. Aí você vai descobrir se não as influências, mas de quem ele se cerca, dos escritores, os pares dele, os fotógrafos, os atores, como é que ele se relaciona com esse universo. Então realmente conversa muito com esse meu olhar. Eu vou deixar naturalmente no descritivo do vídeo aqui os links dos cursos. Eu acho importante, recomendo demais pra quem quer. Porque o melhor aluno pra um professor é aquele aluno que quer aprender. Sim. Porque aí algo acontece de mágico. Eu tenho pra te ensinar uma coisa que casualmente é justo o que você quer aprender. E nessa troca algo cresce maravilhosamente. Pra quem é tem esse bichinho da pedagogia, tem isso muito forte, essa sede do saber. e querer saciar a sede do outro. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, eu basicamente deixo aqui no Instagram. Eu vou deixar linkado o teu, que é arroba... Meu sobrenome, Mizanzuki. Se você puder deixar um livro e um filme que foram inspiradores pra você na sua vida. Tá. Filme, pra mim, uns filmes que eu amo, de paixão, é... que é um filme que me perturba até hoje. E é por isso que eu gosto tanto dele, que é Apocalipse Não. Ali, assim, eu acho que é o... É o ápice do tipo de história que eu queria contar e escrever e fazer sempre. Que é essa... Meu Deus, estamos entrando nas profundezas da alma humana, da parte mais sombria da alma. E daí, isso puxa lá pro livro No Coração das Trevas, também, do Conrad. Que também, daí, o Apocalipse Não é uma adaptação, usando o Vietnã como roupagem, que eu acho que é fenomenal essa solução também. Então, Apocalipse Não acho que seria a grande dica que eu daria, assim, esse é o filme que eu queria ter feito, que eu queria fazer. Não sou cineasta, mas se eu fosse, ia querer fazer Apocalipse Não. E livro, eu vou falar um livro que me inspirou. Vou falar um quadrinho. Um quadrinho que eu acho que é o quadrinho que, para mim, é uma das grandes obras literárias, assim, também, que é o Sandman do Neil Gaiman, também. Eu acho que é uma das grandes inspirações que eu tenho também. O Gaiman é outro, assim, que eu digo, tudo que ele fizer, eu vou sempre querer consumir. E para daí, a gente não ficar só em gringo, obviamente, Mês da Gripe do Valência, já cansei de falar aqui, mas falar também A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, do Lourenço Mutarelli, que para mim é outro monstro. E qualquer livro da Ana Paula Maia, que é uma escritora também, que parece que escreve com, sei lá, com sangue e ódio. Então, gosto demais. Agradeço demais a tua presença aqui. Já fica um convite em aberto, naturalmente, para um futuro quando a coisa avançar, no sentido do projeto Humanos. Desejo vida longa e próspera, como diria o querido Spock. Os desdobramentos dos projetos que você está envolvido, direto e indiretamente. Operação Prato, eu vou acompanhar, certamente, eu, curioso da ufologia, tenho um olhar sobre que diverge um tanto quanto daquilo que se entende enquanto ufologia. Eu vou mais para a linha do Jacques Vallée, no sentido de... Um cara muito importante na Operação Prato, inclusive. Vamos olhar sem criar uma narrativa. Vamos olhar. E ver o legado cultural, o que isso implica e tal. E fica aqui aberto à disposição, você também, para a sua fala, para o seu espaço compartilhado. porque a gente quer enaltecer o artista, o produtor, o autor local, seja ele onde quer que ele esteja. A gente fala muito de grandes mercados, de grandes players, mas tem muita gente menor que tem a chance também de ser ouvida. E o podcast é uma grande ferramenta para isso. Construção de memória, eu acho que isso é importante. Construção de memória, de registro. por isso que eu gosto tanto de... Eu quero contar histórias do Paraná, de Curitiba. Operação Prato é um caso que a gente está pegando de fora porque estamos entrando nessa linha da ufologia, mas eu quero contar as histórias esquecidas aqui dentro. Ou aquelas que foram muito contadas, mas que nunca foram esclarecidas. Então, esse vai ser sempre o meu objetivo e eu gosto muito de mostrar esse Paraná hipócrita. A gente vai encerrar aqui agradecendo o tempo, o episódio generoso com você. E em off vou te contar do caso Mônica que aconteceu na Lapa. É uma história legal e eu tive a oportunidade de dirigir um docuderma dessa menina que foi abandonada na Lapa em 68. Eu sei essa história. Eu conheço a história. Já me deram essa dica também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.